Uau! Uau! Yey! Bela! Mais cabela! Slime! Uau! 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 Onde você conseguiu esse lindo vestido? Hã? Yey! Uau! É um Trolls! Uau! 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 Mia! Uau! Cinderela! Uau! Slime! Uau! Uau! Artem! Nascha! Artem! Uau! Onde você conseguiu isso? Eu também quero um vestido novo Eu também quero uma surpresa Eu quero ser o super homem E eu também quero ser uma princesa Cinderela ou Rapunzel É meu! Não, é meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Vazio? Não tem nada dentro! É meu! Mia, são todos seus! Maquiagem! Me dá o vestido! É o meu vestido! Não, não, não! Esse é o meu vestido! Ah! O que aconteceu? Para! Oh! É o meu vestido! Oh! Obrigada! Uau! 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 Estes são os meus sapatos! Oh! Estes são os meus sapatos! Os meus! De novo? São meus sapatos! Ah! Para Mia, para Nástea! Ah! Obrigada! Uau! Maquiagem! Ah! Maquiagem! Minha maquiagem! Minha maquiagem! Essa é minha maquiagem! Minha maquiagem! Minha maquiagem! De novo? Uh! Garotas, garotas! Minha maquiagem! Sim! Hum! Maquiagem pra você! Maquiagem pra você! Ah! Uau! Uau! Ah! Mua! Miau! Gato! Ah! Me dá o gato! Não! Esse é meu gato! Hum! Não! 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 Não se preocupe! Não se preocupe! Aqui está! Minha maquiagem! Obrigada! Meu cachorro! Meu! É meu! Meu! Para! 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 Obrigada, Artem! De nada! Tchau, tchau! Alô? Ah, tem um baile? Para a Mia? Um baile para a Mia? Ah, sim, sim! Mia, Mia, acorda! Acorda, acorda! O seu primeiro baile! Uhum! Ah! Meu primeiro baile! Eu preciso de um vestido! Ah! Um vestido para você! E sapatos para você! E aí? E aí? Uau! Ah! Ah! Uau! Mia, uma maquiagem para você! Ah, que linda! Eu não gostei desse vestido! Ok, ok! Um momento! Mia! Pra você! Obrigado! Não, não, não! Outro vestido? Ok, eu tenho mais um! Você gostou dele? Mia, o que aconteceu? Vestido feio! Você é a princesa mais bonita! Vamos para o baile! Uau! Bonita! Não, não, não! Só tem dança? Não tem baile! Nós confundimos! Ups! Não se preocupe! Nós iremos te ajudar! Nós sabemos o que fazer! Primeiro lugar! Iêêêê! Iêêê! Isso é pra você! Obrigada! De nada! Dê-2 E aíêêêê! E aíêê Ás, E aíêê – Obrigado.